Gia na Lagoa, Tom Tavares Quando eu vim lá da Bahia, o varela da minha vila, tudo se espantou Juntei a roupa de domingo e o retrato de Joana Rosa, meu amor Eu saí de manhã cedo, minha mãe rezou um terço e meio de oração Implorando a Santo Honrado, Santo Honrado, que me dê sua proteção Porém agora que a saudade aperta, uma coisa é certa, eu tenho que voltar Eu quero ver um grande desafio, diva queira e violeta é o sol raiar Eu quero ver a Gia na Lagoa e um jumento relinchando só querendo amar Viajei uma semana de carona sem destino e muito cansado Até chegar numa cidade do gigante mar aberto e um tal de corcovado Conheci até o mangue, o bang bang das meninas procurando o par Conversa vai, conversa vem, até o dinheiro para o trem eu tive que deixar Porém agora que a saudade aperta, uma coisa é certa, eu tenho que voltar Eu quero ver a Gia na Lagoa e um jumento relinchando só querendo amar Viajei uma semana de carona sem destino e muito cansado Até chegar numa cidade do gigante mar aberto e um tal de corcovado Conheci até o mangue, o bang bang das meninas procurando o par Conversa vai, conversa vem, até o dinheiro para o trem eu tive que deixar Porém agora que a saudade aperta, uma coisa é certa, eu tenho que voltar Eu quero ver um grande desafio de vaqueiro, violero, até o sol raiar Eu quero ver a Gia na Lagoa e um jumento relinchando só querendo amar Gia na Lagoa e um jumento relinchando só querendo amar